Por que eu, especialista de drywall steel frame, não recomendo obras de alvenaria? Meu nome é Helena Rodrigues, trabalho no mercado da construção civil há 13 anos, exatamente, diretamente com obras, projetos e tudo que você possa imaginar, cresci na poeira da obra. Vou te explicar exatamente por que eu tenho pavor da construção tradicional. Entendo que eu não tenho suas vantagens, mas algo que o steel frame e a construção a seco oferece que a alvenaria não oferece, é isso que vocês estão vendo aqui atrás. Você está vendo essa fachada? Você está vendo essa pintura? Essa obra tem um pouco mais de um ano, está bonita, né? Parece que acabou de ser construída. Pois é, exatamente isso. Quando você tem uma obra de construção tradicional, você tem aquele embolso, reboco. Como eles são feitos, são materiais que você mistura cimento e areia, é algo muito artesanal. Por se tratar de algo extremamente artesanal, você não consegue ter um controle de qualidade precisa. Então muitas vezes o traço não fica igualzinho. Você tem variações de cor, depois de um tempo você tem tempo de ressecamento e começa a criar micro fissuras. Você tem muitas vezes o acabamento descascando, soltando. Isso por quê? Por causa da nossa construção artesanal. Agora, quando você trabalha com drywall steel frame e sistemas industrializados, que é o caso que você está vendo aqui atrás, essa fachada aqui, ela é uma fachada toda feita em sistema EIFIS. EIFIS é um sistema que tem alta eficiência térmica, muito utilizada aqui nos Estados Unidos, onde que eu estou nesse momento, exatamente. A gente está em Orlando, Kissimmee, e essa obra daqui é do meu amigo Gustavo, que é da Intel Steel e do Stanley também. Estou só visitando a obra deles, estou fazendo um tour daqui. O que que acontece? Essa fachada aqui em EIFIS, ela tem uma garantia mínima. Sabe o que é mínima? De cor, de durabilidade, de resistência, de trinca, de tudo que você possa imaginar. Uma mínima de cinco anos. Ou seja, cinco anos sem variar nada. Eu terminei assim, eu vou mantê-la assim. Quando é que você consegue isso na construção tradicional? Quando é que você consegue isso novenaria? Você não consegue isso. Quem é o construtor que te dá essa garantia? Eles não dão. E por quê? É culpa deles? Não. É culpa do sistema construtivo. A partir do momento que você entende isso, que, cara, manutenção é dinheiro, durabilidade é dinheiro, qualidade é dinheiro, você vai começar a dar valor e entender um pouco mais sobre o sistema inovador, sobre o sistema industrializado. E se você já entende isso, cara, agora o seu grande papel é fazer isso passar para o seu cliente. Como é que você pode fazer isso passar para o seu cliente? Bota ele aqui no canal. Se você, inclusive, se você não está aqui no canal, se inscreve agora, deixa aquela curtida, bota um comentário, Helena, já botei meu cliente para ver seus vídeos. É sério, bota ele para ver, para ele começar a entender o que é o sistema industrializado propriamente dito. E por que a vantagem dele? Imagina, você fazer um prédio bonito como esse, está bonito, né? E vou te falar, isso aqui mais é um prédio, não é tipo um asilo, é um hotel para idosos. Eu achei muito divertido isso. E tem bastante isso aqui, é nessa parte da Flórida dos Estados Unidos. Os velhinhos adoram. Então você consegue mostrar para ele as vantagens e por que ele deve construir com construção a seco, com sistemas inovadores, com sistemas tecnológicos, ao invés do sistema tradicional. Quando é que ele vai conseguir uma fachada como essa? Não consegue. Quando ele consegue um tempo de garantia como esse? Não consegue. Você consegue a partir do momento que você sobe um degrau, sobe um patamar e vai para os sistemas industrializados. E é isso que eu promovo aqui no canal o tempo todo. É isso que eu promovo, tá certo? Nas informações que eu faço. Falando um pouco de informações, vem cá, você já está na minha lista do WhatsApp, o WhatsApp da Dama? Se você não está, você vai fazer o seguinte. Tem um link aqui de baixo no descritivo do vídeo, que você vai pegar e clicar agora, vai me mandar uma mensagem, um oi, salvar meu número e falar, quero entrar para a lista da Dama. Fechou? Estamos combinados? Lembrando, você só recebe minhas mensagens quando você salva o meu contato. Você tem que salvar o contato. Então, grandes beijos. Tchau, tchau.